O deputado gaúcho pede desculpa por ofensas contra gays e lésbicas. Prefeitura da capital publica regulamentação de novo modelo de cálculo para tarifas de ônibus. Vereadores de Porto Alegre realizam vistoria em obras do Hospital de Pronto Socorro. Município de Torres contabiliza prejuízos causados por temporal. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O deputado federal gaúcho Luiz Carlos Heinz, do Partido Progressista, pediu desculpas hoje pelas ofensas a gays e lésbicas feitas durante uma audiência pública no interior do Estado. A iniciativa aconteceu depois da repercussão negativa de um vídeo divulgado na internet com as afirmações do parlamentar. E também no futebol, a semana foi marcada por situações de discriminação. Na quarta-feira, durante um jogo da Copa Libertadores no Peru, o volante tinga do Cruzeiro foi alvo de manifestações racistas. Hoje, a Comebol, responsável pela organização do torneio, abriu uma investigação diante da denúncia recebida por parte do Clube Brasileiro. Conforme o coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Ministério Público, as duas situações revelam a discriminação que, lamentavelmente, ainda existe. Parece que as pessoas meio que se acostumaram com esse racismo velado, né? E até institucional, muitas vezes, que basta um negro estar dentro de um supermercado, por exemplo, com umas vestes simples, para ele ser considerado um suspeito que vai praticar algum furto. Isso é racismo, né? E isso não pode ser tolerado. O deputado federal Luiz Carlos Heinze virou alvo de críticas nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que faz uma declaração surpreendente. Conombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta, ali está alinhado. Ele atribuiu a divulgação do vídeo a uma disputa eleitoral. Esse é um ano eleitoral, né? Eu já estou no quarto mandato, já enfrentei várias eleições, né? Cinco eleições e vou para a sexta eleição esse ano e alguém quer, digamos assim, sujar o meu pesqueiro. Hoje o deputado pediu desculpas apenas aos gays e às lésbicas. Falei o que não deveria falar com relação a gays e lésbicas. Me desculpo, porque não foi essa a minha intenção. No calor de emoção, no calor de um discurso, você às vezes coloca coisas que não deve. Falo e me penitencio, porque não tem nada a ver com essa questão específica. Tenho amigos gays, lésbicas, que frequentam a minha casa, são amigos dos meus filhos, netos, enfim. Então, nada tem a ver. Já quanto aos índios, ele voltou a afirmar sua posição. Não sou contra os índios, ok? Mas neste caso específico, contra aqueles que lideram estes índios, eu tenho a minha contrariedade e vou manter a minha contrariedade. O que acontece nessas áreas? Tem 33 mil hectares arrendados para branco. Que quem recebe o dinheiro, o cacique, a mulher do cacique, o irmão do cacique, o filho do cacique, meia dúzia de pessoas, nem os próprios índios são respeitados ou são beneficiados. Parece que são latifundiários. Então, esse tipo de gente é o que não presta, ok? Um outro caso de discriminação pública aconteceu no Peru. O volante Tinga, do Cruzeiro, foi chamado de macaco diversas vezes pela torcida adversária durante um jogo da Libertadores. Após o episódio, o Tinga recebeu diversas manifestações de solidariedade dos colegas de profissão, de clubes de futebol e de autoridades, como a presidente Dilma Rousseff. Mas o apoio em massa veio da população, pela internet. No Twitter, o hashtag fechado com o Tinga foi um dos mais replicados desde a madrugada logo após o jogo até a manhã de hoje. A frase ficou entre os primeiros lugares da rede social no Brasil. No Facebook, foram criadas páginas de apoio ao jogador. Uma delas já possui mais de 6 mil curtidas. Eu acho que tem uma reação, né? Tem uma reação e a reação sempre é boa. Tem uma sensibilidade, tem uma indignação. Agora, isso tem que resultar em efeitos práticos. Quem discriminou tem que responder por isso judicialmente. Para o procurador do MP, apesar de todo o aparato legal existente no Brasil, as pessoas discriminadas ainda procuram pouco a ajuda da justiça. As pessoas têm que se indignar quando são vítimas do preconceito, seja ele explícito, seja ele velado. As pessoas têm o direito de serem respeitadas na sua individualidade, na sua dignidade humana, porque todos nós somos seres humanos passivos de respeito. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Federal, promove na próxima segunda-feira um debate público sobre a violação aos direitos humanos presente nas declarações dos deputados Luiz Carlos Reins, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB. O evento acontece a partir das seis da tarde, no Plenarinho do Parlamento Gaúcho. Foi publicado hoje o decreto que regulamenta o novo modelo de cálculo da tarifa de ônibus da capital. Segundo a Prefeitura, a planilha atende as determinações do Tribunal de Contas do Estado, que por dois anos realizou estudos sobre itens que definem o valor da passagem. A nova metodologia é para cotar preços que mexem com a tarifa de ônibus, como combustível, frota operante, peças, tributos e salários. O Tribunal de Contas do Estado informou que só vai se pronunciar sob o decreto da Prefeitura após a análise detalhada do documento. Da mesma forma que colaborou para a mudança do tipo de cálculo tarifário, o Tribunal também quer acompanhar a licitação que vai definir as empresas de ônibus prestadoras do serviço na capital. O processo de licitação é iniciado e conduzido pelo Poder Público, pelo Poder Executivo. A sociedade de Porto Alegre está acompanhando todo esse movimento. Inclusive já tem marcado a audiência pública, que é fundamental e é exigido por lei, que a população escuta qual é o futuro do transporte. O tribunal, ele ser oferecido ao tribunal, tranquilamente o tribunal tem um corpo técnico que vai colaborar nessa análise. Nesta segunda-feira, o índice salarial dos rodoviários deve ser determinado pela Justiça Trabalhista, já que não houve consenso entre patrões e empregados. Só assim, as empresas podem requisitar à Prefeitura pedido de revisão tarifária. Na última audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho, os rodoviários receberam das empresas a proposta de 7,5% de aumento, com vale alimentação de R$ 19,00 e desconto de R$ 10,00 pelo Plano de Saúde, além da extinção do Banco de Horas a partir de 1º de agosto. No entanto, a Assembleia da Categoria rejeitou o acordo. Assista no próximo bloco. Comissão de Saúde da Câmara de Porto Alegre realiza vistoria no Hospital de Pronto Socorro. Comissão de Saúde da Câmara de Porto Alegre realizações no Hospital de Brasileiro.